Pessoal, beleza? Estou fazendo um vídeo aqui só para mostrar para vocês a situação desse carro Aqui é um Renault Clio, tá? 2009 O cliente veio aqui, o carro não estava pegando, não estava dando partida Só ligava a chave Vou dar partida aqui agora Liguei o contato, vou dar partida Você vai escutar, ó Você está vendo? Vou dar partida O que está acontecendo? Ó, vou desligar Vou dar partida Ó, vou botar O que acontece? O cliente, como é o senhor de idade Ele estava dando partida e ele não estava vendo que a chave não estava botando, entendeu? Porque quando você dá partida O carro pega, você soltou a mão da chave Ela volta, dá um pulinho para trás, né? Quer dizer o que? Ela estava dando partida e segurando a partida, ó Tá vendo? Igual está aqui, tá vendo? Vou mostrar para vocês como ficou o motor de arranque O motor de arranque novo que eu já coloquei Uma base de troca, tá? Coloquei o outro motor de arranque E eu vou mostrar para vocês como ficou o motor de arranque dele Quando eu tirei Segue o vídeo Nunca vi o motor de arranque Estourar tanto assim, ó O que acontece isso aqui, tá? Às vezes você dá partida e a chave não volta, entendeu? Você não sente Aí vai acontecendo isso aqui, ó Nunca vi o motor de arranque tão destruído igual esse aqui, ó O cliente está dando risada Desmontei na frente dele, ó Travou muito É por isso que está muito quente aqui, ó Tem uma temperatura alta Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!